Amor, bom dia pra vocês, meus amor. Hoje, meus amor, o vídeo vai ser diferente, vai ser um... Vai ser tipo uma... Como é que eu posso dizer? Tipo uma palestra, tipo uma... É um conselho, tipo assim. Me tenha como mãe e vocês os filhos, que eu vou aconselhar meus filhos. Assim. Não sei se é bem lá. Ontem eu tava até tarde pensando com um monte de gente que eu falo, eu converso com muita gente, meus amor. Então eu vou tirando. Quando eu vejo muitas pessoas falar o mesmo tipo de coisa, reclamar o mesmo tipo de coisa, eu já falei com vocês, né? Que eu procuro fazer um vídeo. Quando as perguntas... As pessoas sempre me perguntam a mesma coisa, muitas perguntam. Eu prefiro fazer um vídeo que todo mundo vem entender direitinho. E nós vamos falar hoje, meus amor, sabe sobre o quê? A gente... Sobre pessoas. Sobre pessoas que estão insatisfeitas com a vida que estão levando. É... Da forma que estão vivendo, estão insatisfeitos com a vida que estão levando. Estão tristes. Estão achando que nada dá certo pra elas. Então esse conselho aqui que eu vou dar, eu fiquei... Eu fiquei aqui à tarde. Quem tava aí no WhatsApp pode ver que hora que eu saí do WhatsApp. Já pensando e botando na folha pra... Porque o vídeo, ele não é muito comprido. Então eu tenho que lembrar as coisas que eu tenho que falar. Pra mim poder conseguir gravar o vídeo e não deixar de falar as coisas necessárias, as coisas que eu penso. A respeito, assim... Apesar que eu tô me sentindo, dona Rúbia, nada dá certo pra mim. Tá tudo dando errado. Não vejo porta mais aberta pra mim. Eu tenho acompanhado muita gente. Ouvido muita gente falando esse tipo de coisa. E por isso, eu resolvi fazer esse vídeo. Deixa eu botar uma cadeira aqui, que de vez em quando eu apoio uma perna. Vou sair por aqui. Porque eu tô de short. Não gosto de ficar fazendo vídeo de short. Aqui é como é calor. Então, meus amor. O que eu tenho pra falar a respeito disso tudo? Eu tenho a respeito pra falar disso? Botei mais ou menos algumas letras, assim. Ainda botei o título aqui, ó. Como mãe. Como mãe. Conselho de mãe. Né? De mãe ao mesmo tempo. É, porque mãe exorta. Deus exorta. E mãe também, né, meus amor? Mãe, pai. Então, meus amor. A gente tem que aprender, sabe o que? Na vida. Nesse mundo que a gente vive aí. Nesse mundo que a gente vive. Todo mundo tem os problemas. Cada um tem os seus. Cada um. Desculpa, meus amor. Cada um tem os seus. Deus, a gente precisa, meus amor, aprender uma lição. Parar. A gente tem. Eu também. Nós todos. A gente tem que parar de culpar sempre alguém pela nossa infelicidade, pela nossa insatisfação. Porque eu não consegui. A gente tá sempre, né? Tá sempre cobrando do outro as coisas. O que tá acontecendo que a gente tem que entender, meus amor, que todos nós, todos nós, cada um tem o seu relixo. Eu tenho o meu, você tem o seu. Então, é assim. Eu não tô dizendo que a gente não pode contar com nossos amigos pra conversar. Pra conversar. Porque amigo é pra isso. Amigo, mãe, pai, pra isso, pra ouvir. Pra ouvir a gente. Dar a sugestão deles, se você quiser ouvir. Mas a gente tem que tomar uma independência. Independência de tomar os nossos problemas. Tomar os nossos problemas e tentar resolver eles. Né? É claro, eu botei aqui o Deus acima de tudo, tá, meus amor? O Deus sempre em primeiro lugar. Porque a Bíblia diz, o Deus fala, sem mim nada podeis fazer. Quer dizer, a gente não pode fazer nada na vida sem Deus. Quando a gente faz sem Deus, a gente faz e quebra a cara. Então, vamos lá. Eu botei algumas coisas aqui pra mim, lembrando, né? Botei o Deus acima de tudo. E eu quero falar pra vocês, meus amor, que isso daí, acontece na vida de todo mundo, né? Os altos e baixos da vida. Ora a gente tá bem, ora a gente tá mal, ora a gente tá pior. Ora a gente tá melhor também, né? Mas parece tem hora que... Parece tem hora que a vida da gente não vai tomar uma guinada, né? Assim, meus amor, eu tenho conversado com muita gente assim. Que a gente, que a gente às vezes tá num desespero tão grande. Quando não é financeiro, é na saúde. Quando não é na saúde, é o problema de família. Isso é um problema que tem afetado a maioria da família. 90% aí, eu posso dizer, até 95% aí sofre com algum tipo de problema ou doença ou saúde. Mas, acima de tudo, a gente tem que colocar Deus na frente de tudo, né? Aprender, tentar conviver melhor com as pessoas, né? Que é um bom passo, é um bom passo. A gente também tem que entender, meus amor, A limitação da outra pessoa. A limitação que eu botei aqui, ó. Eu, ó. Entender melhor a limitação, as limitações da pessoa. Que você espera muito dela. Porque não é culpa da pessoa. A pessoa, às vezes, ela não é capaz. Porque ela também, ela já tem os relechos dela, já tem as lutas dela. Aí, a gente vai. A gente vai e espera muito da pessoa. E, às vezes, não é correspondido naquilo que a gente deseja. Aí, isso daí, já vira um ódio, já vira uma raiva, já vira com raiva da pessoa. Só que a gente tem que parar pra pensar que a pessoa também, ela tem os problemas dela. Ela tem os problemas dela. Então, tem pessoas que é mais assim, como é que eu posso dizer? Mais assim... Como é que fala? Quando ela consegue lidar com muita gente, com muita... Eu sou assim. Eu consigo lidar com muitas pessoas. Consigo dar conselho pra um, pra outro. Eu não me sinto sobrecarregada rápido. Eu consigo fazer isso. É dom de Deus, mas eu consigo fazer isso. Eu posso estar com o problema que for. Se você me ligar, eu vou estar pronta e Deus me usa pra mim falar o melhor pra você. O melhor pra sua vida. Eu sou assim. Mas nem todo mundo é assim. A gente tem que entender que tem pessoas que são limitadas nessa parte. Ela, coitada, ela não sabe o que fazer pra te ajudar. Porque ela ainda não se descobriu, ainda não conseguiu ajudar ela mesma. Aí fica difícil de ajudar você. Tá? E a gente, meus amores, nós temos que assumir a responsabilidade da nossa vida. A gente tem que assumir a responsabilidade da nossa vida. Que é a alegria, a tristeza, os problemas. Assumir a responsabilidade. E a gente também tem que tomar uma postura. Tem que tomar uma postura, né? Postura. Nós temos que tomar uma postura, sim. Tomar rédea, né? E deixar de medo, né? Deixar o medo pro lado. Procurar manter o medo. O que eu botei mais aqui? A gente tem tendência mesmo a ter medo. A ter covardia. Que às vezes a gente é covarde. Às vezes a gente passa um certo problema. Eu botei pontos aqui de coisas que eu lembrei. Porque na hora que você fazer vídeo, se você for fazer o vídeo, as palavras somem. E acaba que você faz o vídeo e não lembra do que você tem que falar. Aí botei algumas coisas. Eu fiquei até tarde querendo falar sobre esse assunto. E colocando as palavras. Colocando as palavras pra vocês entenderem direitinho. Então a gente tem tendência mesmo a ser medroso, a ser covarde. Com nós mesmo. A gente tem um costume, às vezes, de tudo que dá errado pra gente. A gente tá sempre culpando alguém. Sempre botando a culpa em alguém. Ai, eu não fui. Ai, eu não cresci porque fulano não me ajudou. Ai, eu tô assim. Ai, eu entrei com depressão porque o fulano fez isso. Entrou, meus amores. Às vezes a gente entra porque a gente é fraco. A gente não busca a força de Deus pra gente enfrentar os nossos problemas. Então, e a Bíblia diz também sobre o fraco. Que a gente tem que sempre colocar no coração e dizer que é forte. Então a gente tem que ser forte. Porque esse mundo não é fácil. Esse mundo é de crueldade. Esse mundo que a gente tá aqui. Tinha uma amiga minha que falava. Abrir o olho nesse mundo já era. Então, já que tá, tem que se revestir da coraça da justiça. Né? Das armaduras de Deus e partir pra cima. Então, e tirar o medo. Tirar o medo do coração. Arriscar. Meter a cara. Tá? Tem que arriscar. Mete a cara naquilo que você deseja. Se você deseja um negócio. Porque num momento. É como eu botei aqui, ó. Eu botei assim. A nossa vida, gente. Ela pode estar ruim no momento. Ela não fica 24 horas nem o tempo inteiro ruim. Até em um momento. Eu botei aqui, ó. Que a nossa vida pode nos estar dando certo agora. A sua vida pode nos estar dando certo agora. Agora pode estar as portas fechadas. Você passando provação. Tá? Mas você tem que usar toda essa provação. Toda essa luta. Toda essa dificuldade que você tá passando. Como aprendizado, meu amor. Tá? Vocês tem que pegar e tirar disso aí lição. Tirar a lição daí. Porque eu fui entender, depois de muitos anos, que até as lutas, ela é necessária na nossa vida. Até as lutas, até as dificuldades, ela é necessária. Ela é mesmo. Eu fui ver. Hoje em dia, eu entendo. Que toda dificuldade que a gente passa. Todo relixo que a gente passa. Aquilo ali vai servir. Ou como um testemunho. Ou vai servir pra te fortalecer. Com certeza, ela serve pra te fortalecer. Pra te colocar. Pra te colocar com cuidado. Tá, meus amor? Então vai tomando a rédea. Porque se o sucesso vir na sua vida, você tem que tá preparado. Você tem que tá preparado. Então você tem que ir tomando esse espaço. De coragem. Não ser covarde. Não ficar apontando o dedo pras pessoas. Achar que você não conseguiu. Foi por causa de fulano. Foi por causa de ciclano. Porque o único que pode fazer... O único que pode fazer acontecer na nossa vida somos nós mesmos. Tá bom, meus amor? Então... Eu já botei aqui. Já botei aqui. A única pessoa que pode fazer por nós somos nós mesmos. Então a gente não tem nada que tá... Tem nada que tá se lamentando. Tem nada que tá culpando as pessoas. E outra coisa. Um sentimento muito ruim que as pessoas estão tendo. Muita gente tá tendo. Não é bom. Não é bom. Se você... Se você puder ajudar... Tá bom. Se você não puder ajudar, você vira inimigo. Então tá assim uma... Tá assim uma... Um espírito, assim... Um sentimento muito... Muito triste. Muito... De covardia mesmo. Da pessoa culpar a outra pelo fracasso dela. E isso não é bom. Isso não é de Deus. Isso não é uma coisa que vai te fazer crescer. E se você crescer dessa forma, esse crescimento não vai servir de nada. Porque o crescimento, quando ele não vem da forma certa, você não tá preparado. Você perde. Você perde. Você passa vergonha. Você cai. Você perde. Você perde. Porque quando você não vai com aquele procedimento correto que tem que ir, que tem que chegar, a tendência, ou é você ganhar, né? É a mesma coisa de você segurar a água com as mãos, fechando a mão, sai tudo entre os dedos. Mas você indo com sabedoria, você indo com sabedoria, aquilo ali permanece pra sempre. Aquilo dura pra sempre na sua vida. E o sucesso maior, o sucesso maior que um ser humano pode ter, que eu penso assim, é a lealdade, é o caráter, é fibra. Fibra. pra você, eu penso assim, pra você glorificar Deus na sua vida, de forma correta. De forma correta. Luta, meus amores. Não fica aí, não fica murmurando, não. Deus é mais na sua vida. Te desejo um bom dia. Eu queria falar isso. Eu falei, meu gente, eu quero conversar com meus amores. Sempre que eu passar, todo final do vídeo, eu vou dar uma dica. E no final desse vídeo, eu vou dar também uma dica pra vocês. Uma dica pra casa, alguma coisa, todo final do vídeo. Eu mando um beijo e vou dar dica no final. Aí, agora, durante assim, uns dias, uns 15 dias, mais ou menos, no final dos vídeos, eu vou estar dando algumas dicas importantes que um amor nosso mandou. Vocês vão adorar. Meus amores, eu vou mandar os beijos no final agora. Vou falar a dica. Tem um monte de dica. É dica pequenininha, mas que vai ajudar vocês. Já até botei o hidroco aqui, que quando eu der a dica, eu já vou em cima e já risco aonde eu já falei e já deixei a dica. E o beijo, hoje, nesse dia lindo, maravilhoso, vai ser pra para a Efigênia de Bragança Paulista, para a Terezinha de Jaraguá, do Sul, SC, não sei se é Santa Catarina, Jô e o Mara de Pacajus, Fortaleza, Ceará, para a Sandra de Vassouras, Rio de Janeiro, para a Vera Lúcia de Vitória, Espírito Santo, para a Elisiana, de Campo do Goitacazes, e para a Laura de Mauá, São Paulo. Agora, meus amor, eu vou dar uma dicasinha. É sempre assim, vai ser assim, você sabia? Agora eu vou falar. Você sabia que a água sanitária com açúcar tira mofo? Pois é, meus amor, uma dica excelente para a gente que é dona de casa, né? Bom dia para vocês, Deus abençoa, tenha um dia divino, maravilhoso, olha a minha unha, meus amor, como está linda, eu pintei. Beijo, meus amor! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.